Boa noite, meus amores. Meus amores, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo, né? Bom, galera, o Amor Infinito acabou de postar um vídeo, eu vou colocar aqui para vocês, né? Que ela acabou de postar aí, chamando a família de pilantrona, é isso que é aquilo. Eu vou colocar o vídeo antes que ela apague, que nem aconteceu nos outros vídeos que ela apagou, mas tem no canal Adriano Araújo, tá certo? Vou pegar aqui o celular. Já vou pegar aqui o celular, tá certo? Vou deixar suas mensagens abaixo, tá certo? Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like. Apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo. Vou colocar logo na página, né? Vamos lá. Vamos ver aqui a família Marvel. É, que para culpar todos e tudo, elas próprias fizeram tudo pensando que poderia nos enganar, enganar todos e todos. Mas eu tenho que falar para vocês, pilantronas e pilantrões, a bandidagem de vocês, que vocês fizeram, foi tudo descoberta, entendeu? E, realmente, o Lucilene pede justiça. Vamos ver quem é que estava na câmara, quem era que estava mexendo nas câmaras do motel, vamos ver quem foi que mexeu e tudo antes das autoridades chegarem, vamos ver quem foi que alugou caçamba depois do dia 11, vamos ver quem foi que entregou os vídeos dos gritos às autoridades, como as autoridades poderam e falaram, são competentes para falar e ter a responsabilidade de dizer que o vídeo dos gritos não foi da noite do dia 24, e vamos ver quem era que estava mexendo nas câmaras, vamos ver quem foi que mexeu em tudo, em tudo, mexeu em toda cena, em tudo, em tudo, em tudo. Por que vocês mexeram em tudo? Por quê? Porque vocês mesmos praticaram, entendeu? Vocês estão me entendendo, então? A partir do momento que vocês praticaram, vocês tentaram, como é que se diz, colocar, procurar, fazer de tudo, de tudo, para, como é que se diz, para incriminar, mas só que vocês quebraram a cara, pilantronas e pilantrons. Vejam vocês mesmos fazendo, quebrando, tirando, fazendo de tudo, e as cicatrizes que vocês têm, não negam. Vamos ver, quem é esse? Quem é esse? Esse é o Vanderlei, é? É aí, esse é o Vanderlei, é? É? Pilantronas. Ele tem tatuagem? Tem? Pilantronas, hein? Vamos ver, vamos ver. Aqui, aqui é a frente do motel, viu? Aqui é a frente do motel, avenida. Viu? Vamos ver, quem é que está aí? Quem é que está aí? Esse é o Vanderlei? É? Esse é o Vanderlei que está mexendo aí nas câmeras, é? É? Vejam aí, pilantronas. Vejam vocês mesmos. Vejam vocês mesmas. Se esse for o Vanderlei, realmente, de verdade, ele está muito magro. Coitadinho, viu? Ele está muito magro, mas só que vocês quebraram a cara. Sabe por quê? Porque quando isso tudo estava acontecendo, ele estava, era bem gordinho, viu? Vejam aí, pilantronas. Vejam, quem é esse? Vocês conhecem esse? Conhece? Vou voltar mais uma vez, perguntando para vocês. Quem é esse? Hein? É um primo, ou é o que estava preso, ou é o filho, ou é o Emerson? Ou é o Jefferson, ou é o Emerson? Nessa família só tem Emerson, né? Tem Emerson, tem Emerson, filho da Lucilene, tem Emerson, filho, é, como é que se diz, é filho? Não, tem Emerson, é marido da Gisele, tem o Jefferson, primo da Lucilene. Quem é esse daí? Hein? Quem é? Vocês vão dizer o quê? Que é o Vanderlei, é? É mesmo, é? É? Vamos voltar mais, para vocês verem mais. Vejam aí, aí, ó, a câmera, ó, de frente do motel, ó. Estão vendo aí, então? Estão vendo? Vocês querem enganar, rapaz. Vocês querem tirar onda com a cara da gente, rapaz. Hein? Quando é que vocês vão se entregar? Entregar o resto. Hein? Quando é? Realmente. Está aí, pilantruz. Está aí. Vejam. Vejam vocês mesmas. Viu? Vejam. Vejam. Estão vendo aí, então? Estão vendo aí, então? Vejam, hein? E o bichinho tem a bundinha bem magrinha, né? E o Vanderlei tem uma bunda bem grande, né? Estava bem gordinho ele, né? A carinha bem gordinha, os bracinhos bem gordinhos, tudo bem gordinho. Quem é esse? Quem é esse magricela aí? Quem é essa sardinha de lata aí? Vocês vão explicar, hein? Ou vocês só vão explicar realmente quando você estiver dentro do calabouço, pegando pau por cima da cara? Hein? Bandidonas, pilantronas, tenham vergonha na cara, pilantronas. Cadê, Lucilene? Nós queremos ela, viva ou morta. Pra mim não é uma pena, não. E sim, como é que eu posso falar? E sim, uma ordem divina de realmente mostrar quem foi que mexeu nas câmaras, quem estava num motel no dia 24, quem estava num motel no dia dos gritos. Estou mexendo no círculo. Estou mexendo no círculo. Você estava fazendo o que aqui? Você estava botando o natel, o natel, o celular dentro daqui foi, foi o celular que gravou realmente os gritos da Lucilene? Isso foi quanto? Durante o dia 11? Após o dia 11, até o dia 15 foi? Isso foi até o dia 11 de 1 de 2020, até o dia 11 de 1 de 2020, até o dia 15 foi? Só pode ter sido, né? Isso foi o quê? O celular que você estava botando aí dentro? Pra ter gravado os gritos? Porque os gritos de verdade não podem ter sido gravados pela câmera. Como eu já expliquei, volto a explicar de novo. Que as câmaras, as autoridades estavam com os chips e as câmaras estavam cortadas dentro do quarto 10, em cima no primeiro andar. Quem é essa peça que está aí? Quem é? Vocês vão explicar quem é essa peça? Hein? Nós queremos explicação, viu? Queremos explicação, não vamos deixar barato não, ó. Não vamos deixar barato mesmo. Queremos explicações. Quem é? Por que essa cena? Hein? Vamos ver onde essa aqui se encontra toda a família. Aqui está o Jefferson. O primo, o sobrinho da vítima. Aqui, esse daqui. Aqui é a Lucy Lady. Essa galega aqui, eu não sei quem é. Aqui é a Gisele. Todos eles estão no computador. Isso aqui tudo é, como é que se diz, após o desaparecimento da Lucilene. Certo? Tudo isso aqui é após o dia 11 de 1 de 2020. Certo? Após o Vanderlei ter entregado a chave pra eles e eles ter feito tudo isso, os priminhos ter chegado de São Paulo e ter acabado com tudo. Por que o interesse? Por que o interesse do Vanderlei sair do motel? E por que mudar a chave e trocar a chave de tudo? Por que isso? Hein? Nós queremos explicações. Além de estar cicatrizados, estão todos na cena do crime. Eles mesmo e elas admitem. Quem é que está aí? É o Vanderlei e a Elane que estão aí, é? Não, não é, né? De maneira nenhuma. Porque se fosse, estava mostrando eles, né? Mas não é. Quem é? Quem é? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui arrombado de pau, cicatrizado de pau? É o Vanderlei e a Elane, é? É eles que estão mexendo aqui na cena? É eles que estão mexendo no computador? Não, não é, né? Vamos ver quem é. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Tá aí a internet. Pensa, gente. Vocês conhecem essa com o pé rachado? Manda não me cuidar e procurar. Tá rodando a internet porque tá fraca. Né? Mas aí, tá aí as provas, Gisele. Tá certo? Vou entregar pro senhor advogado, tá bom? Né? Mais um vídeo postado. Pra lavagem de roupa e tudo. Mas se eu fosse vocês em primeiro lugar, falavam que aconteceu. Tá girando a internet, infelizmente ela tá fraca. Se eu com a Lucilene depois ia cuidar um pouquinho de vocês. Mas vocês não vão poder. Tá girando aqui a internet. Tá girando aqui a internet. Infelizmente a internet tá meio ruim, né? Vocês podem ver, ó. Tá rodando, tá fraca. Mas aí, tá aí. E cuidar de vocês porque vocês vão estar tudo sabe aonde no calabouço. Entendeu? Aí, ó. Tão vendo aí, então? Aí. Tão vendo aí? Tá aí. Aí serve até pra Gisele entregar para o seu advogado entrar na justiça contra esse amor infinito, que é Flor M. Miria. Né? Que ela abriu um canal e acabou de postar o vídeo. E eu já tô publicando aqui antes que ela apague o vídeo. Porque dos outros vídeos, ela apagou, né? Tá vendo que o negócio apertou pro lado dela e vai apertar de novo. Aí ela apagou os vídeos, né? Mas a Gisele também conseguiu tirar o canal dela do ar. Pela justiça aí conseguiu tirar o vídeo do ar também. Quem foi que mexeu na cena do crime? Quem era que tava mexendo na cena do crime? Tá girando? Por quê? Tanto é... Tem de mexer nas coisas, na cena do crime. Por quê? Isso pode ser explicado? Vocês vamos explicar. Nós estamos esperando a resposta de vocês. Viu? Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Mostrando a vocês. Tá certo? Não tô fazendo nada escondido. Eu sempre pedi explicações pra vocês. Perguntei a vocês. Por que vocês estão cicatrizados? Por que vocês estão na cena do crime? Em todos os lugares. A voz de vocês. Por que que Lucilene grita para Emerson? Emerson, a irmã. Por que que Lucilene grita para Márcia? Por que que a criança está no mesmo local? Que o crime está acontecendo. Por que que a Tina, o animal de estimação da Márcia, também está no mesmo local? Eu tô mentindo? Não, não estou mentindo, não. Certo? Aqui, ó. Tá vendo aí, né? São vocês. Vocês. Da própria família. Vocês. Deus, o Pai Criador é tão bom. Tão bom. Tão bom. Que aí, ó. Tá vendo aí, ó. Vocês. Tão vendo? Vocês conhecem esse daqui? Muitos não conhecem ele, não. Ele apareceu muito rápido e sumiu muito rápido. Mas eu conheço esse daqui. Pelas cenas que eu tenho percebido. Tá entendendo? Que ele está presente. Esse daqui vocês vão ver. Esse próprio pilantra afirmar com a própria boca que ele que deu fim à cena do crime. Vamos ver. E essa daqui é a Gisele, né? Vocês conhecem. Essa daqui é a Gisele, a filha de criação da Lucilene. Viu? Que a Lucilene gritando fala para Emerson, para Márcia, Emerson, a irmã, várias vezes a Lucilene afirma. E ela vai afirmar que ela é a filha de criação de Lucilene. Nós queremos saber o que é que ele estava fazendo aí. Aliás, queremos saber não. Nós já sabemos. Sim, realmente eu tenho que mostrar realmente quem fez tudo isso. Quem fez vídeo, quem fez... Quem fez vídeo dos gritos, quem mexeu em toda cena do crime, quem apagou tudo antes da polícia chegar, quem é... Por que o interesse maior de apagar tudo antes das autoridades fazerem a perícia, antes das autoridades terem em mão tudo? Por quê? Interessante, né? Que se fosse o covarde, o bandido, o assassino, o matador, o estrupador, que tivesse feito tudo isso, realmente estava sendo mostrado tudo isso e era ele que estava aqui no lugar da família da própria vítima. Daí, a própria família fez questão de tomar conta de tudo, de acabar com tudo, já após o dia 26 e depois do dia 11, dia 1 de 2020, o acusado entregou a chave para a própria família. A família se encarregou de fazer o terror, fazer os vídeos dos gritos, fazer o terror, mudar a câmera, colocar o celular lá no lugar da câmera, pois elas sabiam realmente que ali realmente não poderia estar mais a câmera que estava normal do motel, porque o chip já estava com as autoridades, as câmaras já estavam cortadas lá no quarto número 10, em cima da cama, e está aí. Nós temos que realmente se perguntar, não, aliás, os e as que de verdade acham que o veneno da família realmente vai nos trazer alguma coisa e vai esconder e vai livrar a própria família da Lucilene da prisão, não vai, viu? Não vai. Eu tenho que falar isso para vocês que não vai, viu? De maneira nenhuma. Todos vocês são, como é que eu posso falar, criminosos e todos vocês têm participação no sumiço da Lucilene e nós vamos saber realmente o motivo de vocês terem acabado com todas as cenas do crime antes das autoridades terem chegado e de vocês estarem envolvidos. Só isso que nós queremos de vocês e mais nada. Avisando também para vocês, seus amiguinhos, que não me interessa o comentário de vocês, não me interessa o que vocês falam ou deixam de falar de mim. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, certo? Pois é, ela acabou de postar esse vídeo há duas horas atrás, né? Eu estou publicando aqui ao vivo, né? Em outros vídeos, nos vídeos antigos, nos vídeos anteriores, que eu coloquei no canal ela falando aí, falando que a família da Massa está envolvida na morte da Lucilene, no sumiço da Lucilene, mas não passa de uma de uma pessoa que, enfim, eu não vou entrar em detalhe, porque a Gisele já tomou as providências e está tomando de novo aí as providências e agora vai ser sério, agora ela vai para o Tribunal de Justiça, né? A Gisele, já conversei com a Gisele, e a Gisele vai tomar todas as medidas, as medidas cabíveis, tomou o primeiro canal que foi tirado do ar pelo YouTube, pela Justiça, a pedido da Justiça e, antigamente, quando eu postava os vídeos dela, que mostrava os vídeos dela, ela apagava os vídeos, né? Quando eu postava aqui, ela corria rapidamente e apagava os vídeos, mas os vídeos dela está tudo salvo, no meu canal, tudo postado em vídeos, e a casa dela vai cair mais uma vez aí desse amor infinito que veio com outro canal fake, que se chama Flo Emilia, Flo Emilia, né? A Gisele já está tomando todas as medidas cabíveis, já conversei com ela já, direitinho, e que a Justiça aí vai ser feita contra essa mulher, esse amor infinito que voltou com esse outro canal fake que se chama Flo Emilia, né? Boa noite, boa noite, Nalva, boa noite, Luz Ambrósio, boa noite, Lourdes, Lucilene Lima, boa noite, Maria de Lourdes, boa noite, Luzia Ambrósio, boa noite, Orisa Teixeira, boa noite, Vera, Meshão, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês, que está acompanhando a live, a gente está falando do caso Lucilene, e falando do amor infinito que acabou de postar um vídeo, um vídeo, que ela já está passando, está ao vivo, e está ao vivo agora, o vídeo, e se ela pagar, está aqui, para a Gisele entregar aí, a Gisele, a Gisele já entrou com a ação, com esse amor infinito, com essa mulher, né? Essa cruzé, né? E as providências aí, as providências aí já estão sendo tomadas de novo, com a nova lei agora, ela vai pegar dois anos e seis meses de chilindró, dois anos e seis meses de cadeia, e esse amor infinito. Orisa Teixeira, boa noite, boa noite, Orisa Teixeira, né? Trazendo aqui com exclusividade, o vídeo aqui do infinito aí, descendo a lenha, na família, Márcia Ferrari, que aí, a família Ferrari, não vai deixar barato, né? A Gisele não vai deixar barato, já arrumou a devogada, está tomando todas as providências, e agora essa mulher, logo logo, ela vai presa, vai para o chilindró, aí vai pegar uma irmã, chama a mulher de pilantra, chama isso, fala que... A Lucilene, né? Ela que está falando, e aí vai dar ruim para ela. Nova Queiroz, eu moro em Cruzes das Almas, Bahia, um abraço a toda a galera da Bahia, vá deixando sua cidade aí, que eu vou falando, tá bom? Deixando sua cidade, seu nome, mesmo no gravado, se você não conseguiu assistir ao vivo, no gravado, eu vou responder também, tá certo? Suas mensagens, tá bom? Hoje eu gravei dois vídeos, né? Duas conexões ao vivo, porque eu estava respondendo os comentários de vocês, tá certo? Mas eu vou botar mais vezes conexões, mais vezes conexões, mais vídeos em conexões, e responder seus comentários, tá certo? Lucilene Limba, Cuiabá, um abraço a toda a galera do Cuiabá, não entendi aqui que a Oriza Teixeira escreveu, não deu para entender aqui o que ela escreveu, né? E que aí vai dar ruim, né? Agora com essa nova lei, que foi mudada a lei, ela aí vai pegar uns dois anos e seis meses de cadeia, essa cruze, Gisele, né? Essa cruze, que aí, a Gisele conseguiu, pela justiça, derrubar o canal dela, né? Gisele contratou o outro novo advogado e o novo advogado vai tomar todas as providências sobre essa mulher, né? Já conversei com ela e a casa dela vai cair, quer dizer, já caiu, porque a Gisele já vai entrar com ação contra essa mulher e vai dar ruim, e vai dar ruim, meus amores. Meus amores, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? E mais tarde, eu volto com outra próxima conexão com outros assuntos de notícias, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.